Música Voltamos e eu tô com uma super convidada que vocês eu tenho certeza que vão adorar conhecer assim como eu adorei Fui no programa dela, fui muito bem recebida e falei vem cá, vamos lá no meu também pra hoje A Cris, a chefe, a rainha da 44 Hello Brasil, obrigado Carol, amei conhecer essa Musa Master, gente mas como eu sou bonita Brasil Brasil e eu bem menina, bem garota, estou hoje na TV PUC E é isso Brasil, queria mostrar pra vocês uma gata Musa Master hoje que eu vou entrevistar aqui Pro meu Pitacos da Cris, né Brasil? Olha só Brasil, a nossa Musa Master Carolina E ela queria ser mais bonita do que eu, eu não aceito, então eu vim aqui hoje entrevistá-la, oi Carol Eu não quero ser mais bonita que ninguém, uma loira e uma morena, dá pra gente dividir o público Ah, então tá bom, eu não vou nem falar o que eu penso porque tudo bem Brasil Mas Carol, eu acho que você é muito afrontosa, tudo bem Mas é isso Brasil, estamos aqui hoje Carol, eu queria muito te agradecer, você abriu as portas Aí você sabe que a 44 é a minha segunda casa, né Brasil? E você também Carol, é nossa musinha lá, eu queria que você mandasse um abraço pra 44 Falasse aí do nosso programa porque eu te convidei É, eu estive lá no Pitacos da Cris e agora ela veio no Edo Goiás Quero mandar um beijo pro pessoal da região da 44 E dizer que logo em nós vamos estar lá em dose dupla, loira e morena Mostrando tudo da 44 pra todo mundo É isso Brasil, o El Tchan estará lá dominando tudo Né, a Carla Pérez e a Sheila Cavalho Porque eu sou dessas Brasil Carol, eu queria que você... Você viu, Carol? O que que é aquilo? Não Carol, a gente tá nas câmeras, a gente não pode falar, meu Deus do céu E é isso Brasil, eu queria muito te agradecer Eu amei esse outro programa, que leveza Então quer dizer que o nosso muso, Edson Woods, mandou o que Brasil? Eu ganhei um chapéu exclusivo, Edson Woods Eu vou mostrar lá no Instagram pra todo mundo ver Eu acho que foi um pouco de inveja, sabe Brasil? Porque ela me vê sempre assim, bem praiana Mentira Brasil, que eu sou uma agrogel Bem baiana, mas tudo bem É isso Carol, então quer dizer que a gente foi lá no Cantor Raveli A gente amou Eu nem posso contar o que eu vi você fazendo Só porque eu tava dando uma danfadinha lá com a comitiva? Não Brasil, é porque eu tinha um moreno lá Vai passar, tá Carol? Tá bom, eu danzando com o moreno E eu vou te falar, contra fatos, não há argumentos O meu diretor, ele é muito esperto E como ele gravou, a gente vai passar Não adianta nem você banar ele pra ele apagar essa parte Ah, então tá bom, esse Brasil é uma delícia fazer esse programa Eu tô completamente apaixonada, Carolina Muito obrigada por sua amizade Por você ter mostrado a 44 Que tem jeito da gente gritar, da gente dar voz, entendeu? Quando a situação tá boa, a gente comemora junto Quando a situação não tá tão boa, a gente vai lá e ajuda A gente luta junto e mostra tudo Nós vamos pôr a cara lá e mostrar o que é 44 Tá precisando de ajuda É isso aí, duas mulheres maravilhosas Empoderadas Amo vocês meninas Estaremos aqui sempre lutando por vocês e dando voz a vocês Beijo, obrigada E é isso, Brasil, antes de finalizar Do que se trata o seu programa? Como que a gente faz pra acessar, pra assistir, Carolina? Então, o É do Goiás, já diz o nome É um programa regional Voltado pra cultura, turismo, evento Tudo sobre o Estado O empreendedorismo entra Por isso, tanta essa nossa atenção pra região da 44 Você pode assistir ele pela PUC TV Todo sábado, 13h30 Canal 24.1 Pelo aplicativo, pelo YouTube E seguir a gente nas redes sociais É do Goiás Oficial Aí tem lá o Oficial E tem o Carol Pedrosa Que é o meu, você também me acompanha lá É verdade Eu sigo essa gata Essa gata me segue E a gente se ama E tá tudo bem E a gente vai seguindo E a gente o quê? Vai seguindo É isso aí, Brasil Um beijo do Pitacos da Cris Aguardo você, tá? E é isso, Brasil Voltamos com mais um Pitacos da Cris E agora a gente tá se despedindo Ai, tô chorando Carol, eu adorei Você é muito gata Muito linda Por dentro e por fora Obrigada Amei você Você tem um talento assim De, tanto que a gente Eu sou uma pessoa assim Mais assim Explosiva, espontânea Você já tem aquela classe De contar aquela fofoquinha assim Com aquela língua pegando fogo Sabe, Carol? Cada um com seu talento Né, Carol? Estamos aí Representando a TV brasileira Né, levando entretenimento A alegria A voz feminina Exatamente Porque a gente é a minoria, Carol A gente é a minoria na política A gente é a minoria da TV Eu acho Eu até brinco Que no final das contas Nós somos a maioria Porque nós somos as únicas Que tem coragem Tipo, a cara Entre uma briga Entre um homem e uma mulher Se você juntar as mulheres A gente dá muito mais Pantamanga que eles E você viu, né Que o Marcão ainda ficou chateado ainda, né Porque a mulher Ela tem um lugar de fala Assim, dependendo da situação Eu falo, acho que nem dependendo da situação A gente sempre tem Não fala que primeiro as mulheres Então deixa a gente primeiro dar a opinião Depois ele dá a dele É verdade E é isso, Carol Vamos contar agora o último fuxi, Carol Agora é a das paquitas, né Essa paquita, né Essa eu sei tudo Adoro paquitas Tá, então tá bom Vamos lá Depois de Andréa Sorvetão Soltar o verbo Sobre as declarações Das ex-colegas Do documentário Para sempre paquitas Uma consideração Sobre Andréa Veiga Veiga, né No caso Ganhou destaque No relato A ex-paquita Passou um período Afastada Da apresentadora E Sorvetão Teria feito A reaproximação Entre as duas Você sabe desse fuxi As brigas demais As brigas demais E muita coisa ali Foi por causa da Marlene, né Jura? A Marlene tinha um controle Muito grande nas paquitas, né Eu até vi essa série nova Das paquitas Assisti, Carol Elas estavam muito Elas foram muito Vamos dizer assim Diminuídas Teve paquita que foi excluída Porque engordou Teve paquita que foi excluída Porque tinha opção sexual Diferente do que a Marlene Achava que ela devia ter Então elas acabavam Brigando entre elas ali Por essa competição Que ela mesma criava Mas então não entendi Então a Marlene é heterossexual, Carol? Não Não entendi Por que as paquitas? É que tem uma paquita Esqueci o nome dela agora Que na época Na adolescência Que ela estava lá Ela descobriu Que ela era homossexual E a Marlene Quis cortar ela do programa Porque ela achava Que ela poderia Tipo Fazer as outras Também interessarem Sabe? Então não entendi O próprio Não entendi Porque elas batalham Tanto por isso Eu acho que nem ela Não entende Inclusive a Xuxa Tem muito lugar de fala Sim Mas é porque antigamente A Xuxa não tinha Ela não tinha esse lugar Quem dominava ela Era a Marlene Entendi Ela era responsável Pela carreira E por tudo Que a Xuxa Tanto que Não sei se você viu O documentário da Xuxa Ela conta situações Que a Marlene Trancava ela dentro Do camarim Pra ela não sair Nossa Vai entender, Carol Nossa Esse Xuxa Que eu não sabia Você viu que ela é Popoqueira, né Brasil? Eu sei Várias revocas Ainda mais da Xuxa Eu adoro a Xuxa Adoro as paquitas Então Embora Um embrólho Entre Xuxa Andréa Veiga Não tinha sido retratado No documentário do Globoplay Os seguidores do canal De Sorvetão Ficaram curiosíssimos Com o que Teria motivado A briga Entre a apresentadora E sua Como que diz A sua primeira assistente De palco No caso Você que assistiu Me fala, Carol É porque A Andréa A Andréa Veiga Depois de um tempo Ela virou evangélica Então ela começou A ver algumas coisas De formas diferentes Adultas já Então ela e a Xuxa Tiveram alguns impasses E acabaram se afastando E a Sorvetão Sempre foi mais ligada Entre todo mundo A Sorvetão Sempre foi Vamos dizer assim A intermediária Entre todos Eu sei Aí depois Mesmo ela não tendo Participado do documentário Porque ela não participou Não quis dizer Teve outras também Que não participaram Do documentário A gente já Deu até a notícia Não quis participar Não quis se envolver Novamente Vamos dizer assim Teoricamente Com paquitas Passou também Carol Tantos anos E acho que nunca mais Teve algo assim Se você pensar Ninguém conseguiu Fazer nada parecido Com as paquitas Então eu prefiro Acreditar na parte boa Não sei quem viu Ou não o documentário Mas tem coisas Muito tristes lá Que acabam com a gente Fala assim Com aquela memória Quem que foi que ficou Com bulimia Ah eu esqueci o nome dela Parece que eu vi Alguma coisa É que eu estou te falando Que ela teve que sair Do programa Que ela tinha engordado A partir daí Ela teve bulimia Esqueci o nome dela agora Depois eu te falo E você conta É muito sério Né Brasil Então é isso Em entrevista Andréa Viega Declarou que Xuxa Parou de falar Com ela em 2002 Ano em que foi rompida A parceria profissional Entre a apresentadora E a empresária Marlene Matos Como era amiga das duas Andréa Viega Optou por não tomar partido E viu a relação Com a Xuxa Se desmantelar É o que eu falei A Marlene acabou sendo Um divisor entre elas Né Quando estourou O problema todo Da Xuxa com a Marlene Todo esse Vamos dizer assim Esse relacionamento possessivo Mesmo que fosse profissional Que ela tinha sobre a Xuxa Muitos deles ali perto Não sabiam Que a Xuxa passava E Andréa era uma delas E a chateação da Xuxa Foi ela não ter tomado Um lado Quando estourou tudo Quando teve o documentário Quando saiu as histórias Ela não optou Por não falar nada E a Xuxa ficou Magoada com ela É assim Então No depoimento Conta ainda Que foi ela Que procurou Xuxa Com a proposta De retornar Aos bons tempos Ela contou Agora a gente Está indo aos poucos Refazendo essa vida Que foi interrompida Tomei a frente Dessa história E queria fazer isso mudar A pessoa pode querer Ou não Que bom que ela quis E é isso Não é Brasil É É Tomara que elas ponham Uma pedra nisso E volte a amizade É verdade Todas elas A gente É assim Carol Como eu disse hoje Estava conversando Entre os bastidores Eu acho assim Que esse meio É assim Eles querem muito Igual aconteceu com O Carlinhos Maio O povo pressionando Para falar sobre O que aconteceu Com a Deolane Então eu acho assim Que as pessoas Querem muito posicionamento Mas cada um Tem sua própria história Sabe Carol E eu acho que a pessoa Sabe a hora que ela tem que falar Não é na pressão do povo Que tem que falar E o povo fala tanto Quando chega setembro De setembro amarelo E olha que setembro Que a gente teve Pesadíssimo Deolane Gustavo Lima Foi uma Menina Que babada Que babada É muito problema Carol Adorei receber você Eu estou muito feliz Já estou nos convidando Para o É do Goiás Já está convidadíssima Vamos lá Falar desse programa Maravilhoso aqui De fofoca Entendeu? Entretenimento Vamos lá contar Uma fofoca lá também Vamos também Vamos Carol Vamos estudar bastante Porque eu acho que você É mais fofoqueira Do que eu Eu sou uma fofoqueira Profissional É verdade Brasil Carol Você é muito linda Sua alma é muito linda Eu senti uma energia ótima Na hora que você chegou Obrigada Você sentou aqui Já senti aquela energia Queria muito te agradecer Sua participação Exaltar o seu trabalho Porque eu também te acompanho Não só nas redes sociais Vejo aí muito O tempo que a gente tem Porque você sabe Carol Que a gente tem Nossas lutas Tudo e tudo E queria mandar um beijo Para a Pulp TV Também para o Rosenwald Que eu sou apaixonada nele Viu Carol Meu amor E queria que você Deixasse aí Mais uma vez Falasse do programa Deixasse suas redes sociais Primeiro eu quero agradecer Você ter me convidado Fiquei muito feliz Acompanho você lá Nas redes sociais Tanto que o dia Que você me mandou mensagem Eu ainda brinquei Para o doutor Falei Agora eu vou ver a Cris Pessoalmente Porque eu só vejo ela Aqui por esse Instagram Muito obrigada Obrigada pelo espaço De falar um pouquinho De mim Falar um pouco do programa Então para vocês Querem conhecer o É do Goiás Todo sábado 13h30 Pela Pulp TV E pelo aplicativo Também da Pulp Instagram É do Goiás Oficial Vai lá para você Acompanhar a gente De pertinho É isso aí Vamos cantar lá Se divertir Né Carol E eu vou fofocar Né Brasil Porque o Chico é comigo mesmo Comigo com a Carol Ah você já viu É isso Um beijo Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Um beijo Carol Muito obrigada Tchau Tchau